O TV2 Cultura apresenta Artes no Brasil Focalizando hoje Fotógrafos de São Paulo Com fotografias de... Cláudia Andujer Georges Lev Derly Barroso José Xavier Lênita Perrois Olivier Perrois Maureen Desiliate Miguel Anselmo Vilhola Em 1545 Foi publicada pela primeira vez Esta ilustração Da câmera obscura Se procurarmos sua origem Vamos encontrá-la em Aristóteles Inicialmente utilizada para Reprodução de desenhos A câmera escura encontrou Em Batista Della Porta Um dos seus maiores divulgadores Nas anotações de Leonardo da Vinci Publicadas em 797 A câmera escura foi descrita Duas vezes pelo artista Porém, a melhor e mais completa Descrição da câmera escura Foi feita por Della Porta Em Magia Naturalis Por volta de 558 Neste livro, Della Porta Ensinava a utilização da câmera escura Para a reprodução de imagens O primeiro passo Em direção A fotografia Surgiu com a inserção De uma lente biconvexa A parede da câmera Isto por volta de 1550 A partir de então A câmera escura Sofreu uma série De modificações E melhorias Esta é a câmera escura portátil De Atanasius Kircher Jesuíta, professor em Roma Em 646 Idealizou esta câmera escura Montada sobre duas vigas Dois homens podiam transportá-la facilmente O artista entrava na câmera escura Através de um alçapão Um aluno de Kircher Kaspar Schott Eliminou a presença do artista No interior da câmera Fazendo um pequeno orifício lateral Na parede Através da qual o artista observava Construiu também Baseado em informações Recebidas da Espanha Uma câmera escura portátil Duas caixas Um espelho côncavo Duas lentes convexas Ajustáveis em um tubo Permitiam então Já naquela época Regular o foco Caminhávamos para a primeira reflex Johann Christoph Sturm Também professor de matemática Em seu livro Collegium Experimentale Publicado em 676 Descreve a primeira câmera portátil Esta é a câmera reflexo portátil De Johann Zahn A novidade é a instalação De um espelho plano Colocado em um ângulo De 45 graus A imagem era refletida Não mais em um papel transparente Como nas câmeras anteriores Mas em um vidro translúcido Esta câmera de Zahn Foi um protótipo Das máquinas fotográficas De caixão E também Das câmeras reflex Do século passado E desde então A utilização Dessas câmeras escuras Que limitavam-se A reprodução de desenho Permaneceram até o século XVIII Os retratistas e desenhistas Utilizavam para reproduzir Naturezas mortas e interiores Câmeras como esta chamada Câmara de mesa De Georg Brander Isto ainda no século XVIII No século XVII Temos a evolução O desenvolvimento da fatoquímica Por volta de 1725 Com a descoberta de Johann Schultz De que os sais de prata Expostos à luz Escureciam Caminhávamos em direção A fotografia Nissefor e Niepce E inúmeros outros estudiosos Iriam descobrir E desenvolver E também pesquisar Sobre a descoberta de Schultz Aplicando então Sais A chapas metálicas Quimicamente trabalhadas Unindo-se A Jacques Daguerre Niepce procurou desenvolver A impressão das imagens As chapas Dessa sociedade Surgiu após a morte De Niepce O Daguerreótipo Estávamos em 1839 Ano em que a fotografia Oficialmente nasceu De 1500 A 1839 A caminhada Foi longa Ao surgir O Daguerreótipo Foi criticado Foi ridicularizado E até mesmo Combatido Num campo teológico Deus criou o homem A sua imagem e semelhança Como é que uma máquina Feita pelo homem Pretende fixar A imagem divina Escrevia um pastor Reacionário Esquecendo-se que durante séculos Nos mosteiros e universidades Religiosos Trabalhavam e pesquisavam Em torno da câmera escura As críticas contudo Não impediram O desenvolvimento Do Daguerreótipo Até mesmo Um novo tipo surgiu Com um W.H. Fox Talbot Com um corrente de Daguerre Ambos Com suas câmeras escuras portáteis Apesar de todos os pesares Da grande oposição Que a fotografia encontrou Iniciavam uma nova era Criavam um hábito novo Fotografar Ao mesmo tempo Uma nova profissão Nascia A de fotógrafo O fotógrafo de paisagem Com seu enorme e pesado Equipamento As costas Era uma figura a mais No cenário pictórico De então Como já observamos A fotografia inicialmente Foi bastante criticada Ao aparecer criou de pronto Uma legião de opositores Entre os miniaturistas Desenhistas Gravadores O exagero chegou a tal ponto Que Delarroche Não hesitou em declarar De hoje em diante Com a fotografia A pintura está morta Por sua vez Domier Não perdia a oportunidade De satirizar a fotografia Sempre que a possibilidade Aparecia Isto porém Não impediu Que a fotografia Caminhasse A longos passos E chegasse Até os nossos dias Do equipamento Primitivo E de certa forma Rudimentar E complicado De Daguerre Até Os nossos dias Até Este sistema Nikon Um século Nos separa Hoje A fotografia Faz parte Do dia a dia A fotografia É arte A fotografia Chega A fotografia Chega aos museus Nós vamos apresentar Agora Um filme Feito No Museu de Arte Brasileira Da Fundação Penteado Onde apresentamos Os trabalhos Dos fotógrafos De São Paulo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?